Oi gente! Olha eu aqui de novo. E que semana pesada, viu? Sorte que eu tenho muito pique pra dar conta. Vocês sabem por quê? Porque essa semana meu desafio foi fazer trilha. Olha que legal. E aí galera, tô aqui pronta pra cumprir meu desafio da semana. Trilha! Vambora? O melhor que fazer trilha foi poder sair da rotina e ficar mais próxima da natureza. Atividade ao ar livre é sempre muito bom, né gente? Desafio é desafio, a gente tá aqui é pra cumprir. E além de fazer um bem danado pra cabeça, esse desafio também mexe muito com o corpo. Eu? Claro, amei! E hoje a trilha é aqui no Rio de Janeiro, na Pedra Bonita. Vamos encarar? Gente, olha o meu estado. E agora, lascou. Olha que eu vou ter que subir. Cheguei! Nossa, olha essa vista! Chegando no final, desafio concluído. Meu dia vai começar muito mais feliz. Depois das trilhas e do meu treino normal, nada como um fiber concentrate de manga pra refrescar e colocar mais fibras no meu dia. Hum, sem falar na disposição, né? Pra dar conta da minha rotina, do trabalho, dos compromissos e, claro, da minha rosas de ouro. Porque já já chegou o carnaval e eu preciso de muito foco pra divar. Hoje, eu vou pela primeira vez num espaço de vida saudável. Tô super curiosa, gente. Vamos ver? O mais legal daqui é com o menino, que você vai conhecer o maraulé. Nossa, que bacana! Que lindas! E esse é o herbal concentré. Ah, esse é o menino. Esse é o chá, é isso? E esse é o herbal. É, a Jô tá preparando chás, né? Que verdade. É, é, é... Você tá gostando? Muito, muito. Agora você já gosta? Eu tô, é, eu tô no processo. Vai lá, vai dizer? Carnaval! 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 E aí eu descobri que dá pra fazer em camadas, né? É, mas quando você começa a colocar aquela roupinha, você vai vendo a diferença no corpo, dá um estímulo maior, não dá? Dá. Tanta coisa que a gente corre, se a gente põe pra dentro achando que aquilo é fome, né? Não é, né? Não é. Então quando a gente começa a se cuidar e é direito pra fora, na verdade, que as coisas vão acontecer. Deixa eu experimentar, né? Vamos ver. Nossa, a boca é uma responsabilidade dela. Maravilhoso! 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 Ouvi sempre, hein? Me aguardem. Pode ver. Um pouco rápido esse, né? Ai, meu Deus do céu. Ai, eu tô no coração. Eu também quero. Ei, Martina! Eu também quero. Vamos! Obrigada! Tchau! 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 Ai, eu tava aqui, relembrando quando eu topei o desafio hora H. E ai, gente, passou um filme na minha cabeça. E eu resolvi olhar uns posts de antigamente. Quanta diferença Olha lá Eu no começo do programa Gente, nossa Eu lembro como os desafios eram difíceis Olha no retorno da Nutri Nossa, esse dia foi lindo Ai, aquele shake delicioso Hum, cremoso Ai, quantas lembranças boas Muito legal rever E essa já foi a décima semana Inacreditável, né? Foram muitas mudanças, gente No meu corpo, na minha energia Na minha disposição E eu continuo firme e forte Porque eu tô adorando ter uma vida muito mais leve E saudável Um beijo e até semana que vem Ah, meu óculos Já é, Alves Tá vendo, Herbalife? Não pode vir com o óculos pendurado Nossa, que lindo Vai continuar Tchau 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 Tchau